Uma estatística que preocupa bastante. A depressão é duas vezes maior nas mulheres do que nos homens. Isso é o que mostra a Organização Mundial da Saúde. E por que será que isso acontece? Comigo a psicóloga Maura Ribeiro Alves e você, claro, pode participar com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, viu? 99897000. Maura, seja bem-vinda. Amanhã total. E eu te confesso que eu fiquei preocupada com esse número, mas você estava me dizendo que ele é maior ainda. Bom, os dados indicam que há esse índice, essa estatística, no sentido de que as mulheres tentem a desenvolver um quadro de depressão mais do que os homens, né? Isso a gente pode entender contextualizando socialmente, culturalmente, no sentido de perceber o papel que a mulher exerce socialmente falando, como ela é cobrada socialmente falando. E isso, muitas vezes, reflete na saúde emocional e psíquica, né? Da mulher. Inclusive, algumas pesquisas têm trazido que o próprio fato de ser mulher já é necessariamente uma condição de risco para desenvolver quadros de depressão. Por causa da variação hormonal, que a gente tem os hormônios feitos gangorra em nós? Vamos pensar que essa questão biológica, que seria isso que você está trazendo da variação hormonal, é um dos fatores, mas a gente não pode pensar um transtorno mental ou um quadro de depressão, ansiedade ou estresse mesmo, que estava sendo retratado pela profissional anterior, como determinante ou como causa de um só fator. Então, quando a gente fala de um transtorno mental, necessariamente a gente tem que contextualizar e entender esse transtorno numa esfera de vários condicionantes. O quadro biológico é um desses condicionantes, mas quando a gente traz o feminino, quando a gente traz a mulher, a gente traz também outros condicionantes que necessariamente fazem com que a mulher esteja numa condição de vulnerabilidade e fragilidade no desenvolvimento da depressão. O que a gente entende hoje como uma condição de vulnerabilidade da mulher é justamente esses papéis sociais a ela colocados. Então, quando a gente fala desses papéis a ela colocados, a gente coloca uma condição de responsabilidade, de compromisso pelas coisas darem certo. Quando a gente fala de coisas, a gente diz da vida familiar, da educação dos filhos, da vida dela se desenvolvendo enquanto pessoa, enquanto sujeito, do desenvolvimento profissional. Então, essas inúmeras demandas associadas à questão biológica, associadas a traços também de personalidade da própria pessoa e a eventuais estressores que a mulher também está submetida, isso sim pode ser condicionantes, muitas vezes associados, que deixam a mulher numa condição de vulnerabilidade ao desenvolvimento da depressão. A gente tem muita sobrecarga, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente assume responsabilidades, a gente se cobre muito, cobra muito e a gente também tem uma culpa muito grande. Está na hora da gente parar, rever e tratar a gente com mais carinho? Com certeza, a autogenerosidade, que é essa questão do carinho que você traz, ela é fundamental quando a gente pensa nesse autocuidado e nesse autocarinho. Mas quando a gente pensa em autogenerosidade e necessariamente a autogenerosidade perpassa por você entender o seu papel, o seu papel no mundo, o seu papel no meio social que você está inserido, e entender também as limitações que necessariamente esses papéis exercem sobre você e o quanto você também está limitada a dar conta de todas as demandas. Exatamente. Então você entendendo que, olha, eu consigo fazer até certo ponto, então além disso eu tenho o direito de dizer não, eu não vou fazer, eu me permito a não fazer isso e necessariamente eu vou estar protegendo a minha saúde mental e protegendo a minha saúde de uma forma ampla e global. É diferente a forma como a mulher lida com a depressão e o homem? Sem sombra de dúvida, né? A mulher, por ela ter essa condição de auto-percepção das questões emocionais, muitas vezes mais aflorada, muitas vezes mais percebida com mais acuidade, ela tende a olhar alguns aspectos da depressão, por exemplo, o rebaixamento do humor, eu não estou tão disposta, pensando a depressão necessariamente como um quadro patológico no campo psíquico, e não a depressão usualmente falada por aí, que seria mais sentimentos de tristeza, né? Ou eu passei por uma situação na vida na qual essa situação é um evento traumático, mas eu devo viver esse evento traumático, então passei por uma situação de luto, é necessário que eu vivencie esse luto e é necessário que eu vivencie essa tristeza até no sentido de poder elaborar isso melhor. Então, depressão necessariamente é diferente desse estado de tristeza e dessa condição no qual eu preciso vivenciar situações que são difíceis, entretanto são difíceis, mas eu preciso passar por isso para poder enfrentá-la de uma maneira positiva e construtiva. Então, depressão, quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma condição psíquica que precisa ser trabalhada, que precisa ser cuidada, porque essa condição necessariamente ela vai fazer com que a mulher tenha um prejuízo na sua funcionalidade enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto papel social, e necessariamente, que é um dos principais sintomas da depressão, que é a diminuição da condição de dar conta do meu dia a dia, de dar conta das minhas tarefas, né? Então, eu não tenho condições de dar conta e esse não dar conta me faz sentir, muitas vezes, com o sentimento de culpa, de fracasso, de inutilidade, né? E esse rebaixamento que a depressão ocasiona, num contexto feminino em que eu tenho que dar conta de várias demandas, coloca, sim, a mulher numa situação de muito risco. Para a gente mudar isso, por onde passa? Primeiro é você perceber, primeiro, né? Você perceber, você procurar ajuda com relação a esse quadro patológico psíquico, né? Então, se entendermos a depressão como uma condição em que é patológica, eu preciso procurar acompanhamento. E os acompanhamentos seriam, no caso, psicológico e o acompanhamento psiquiátrico, que são os profissionais responsáveis por estarem lidando com essa demanda no sentido de tratamento e no sentido de cuidado com o paciente. Reconhecer isso, tratar e também, assim, acho que repensar o que é prioridade para mim ou não, né? Para diminuir um pouco essa carga que a gente está carregando. Sem sombra de dúvida. Quando a gente pensa num estado mental afetado ou de um certo nível desequilibrado, a gente pensa em padrões mentais também que estão funcionando de uma forma destrutiva para a pessoa. E quando você tem um acompanhamento psicoterapêutico com um psicólogo, necessariamente esse profissional vai te ajudar, né? Te auxiliar a entender esses padrões mentais, esses padrões emocionais e de comportamento. E necessariamente você possa, em conjunto com o profissional, trabalhar isso no sentido de modificar e de ampliar. E mais alegria. Essa é a Maura Ribeiro Alves, psicóloga com a gente aqui hoje no Manhã Total. Maura, obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom fim de semana. Obrigada.